O Fluminense faz duas negociações atualizando na segunda-feira e foi com força ao mercado agora de fato. Na verdade já tinha ido antes, agora tá com pressa. Vamos ver como é que tá surgindo essas negociações de contratações de dois jogadores que ablam. E com a chegada de Manuel, o Fluminense tá desistindo de outra contratação e as datas da Libertadores. Roda aí a vinheta que hoje eu giro os notícias. É assim ó, é voado. Vambora! Seja bem-vindo, você guerreiro. Eu sei que você já sabe essa abertura, então já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Você sabe meu nome, tá aparecendo aqui embaixo, sou jornalista, sou tricolor. Vambora porque hoje tem bastante notícia. Vambora aí e vamos acompanhar as notícias. Só não esquece do like e da inscrição aqui embaixo que isso ajuda bastante. Beleza? Vambora! A primeira notícia, como sempre, eu vou do mais simples pro mais complicado. A notícia inicial é sobre David Duarte. O Fluminense, segundo o Portal Uol, deixou a negociação. Desistiu. Então já é a segunda negociação que o Fluminense entrou, passou um bom tempo e saiu. A outra tinha sido de Matheus Babi. David Duarte não vem mais ao Fluminense. O Fluminense já tem as negociações com seu plano B e C, né? Ou talvez um resquício do plano A e o plano B, né? Já que o Fluminense queria dois zagueiros. David Braz e Manuel. David Braz do Grêmio e Manuel do Cruzeiro. As negociações já estão bem encaminhadas com esses dois. E David Duarte, provavelmente, ao que tudo indica, fica no Goiás. O Fluminense chegou a fazer uma proposta de 3 milhões de reais pelo jogador, mas o Goiás bateu o pé que queria 50% a mais. Queria 4 milhões e meio. O Fluminense decidiu não negociar, principalmente por se tratar de um jogador que só pode ficar de graça já no meio desse ano. Você já pode assinar um pré-contrato para ele vir no final do ano. E aí decidiu não prosseguir na contratação do jogador. O cenário é esse. Hoje, de negociação do Fluminense para os zagueiros, é Manuel e David Braz em quem o Fluminense aposta as suas fichas. Agora, David Duarte foi profissional, agiu e tal. Enfim, desejo sorte a ele. Se ele não renovar com o Goiás, está amanhã no que vem, tá, David Duarte? O Fluminense não aguenta muito mais tempo, o contrato acaba no final do ano. Vamos ver, né? Segunda notícia é sobre Libertadores. Libertadores! Bem, saiu a tabela. Comembol divulgou a tabela da Libertadores com os jogos da primeira fase. Só lembrando, esses jogos já têm dia e horário. E sobre transmissão desses jogos, eu vou fazer um vídeo nessa terça-feira. Está prometido aqui, registrado em cartório, assinado. Que, nessa terça-feira, eu faço um vídeo falando sobre a transmissão, como assistir. Assim como eu fiz com o Carioca, quando saiu da Globo e veio para a Record e para os streamings. Como eu fiz com a Sul-Americana, quando saiu da Fox e da Globo e foi para a Dazone e tal. Copa Brasileira e Copa do Brasil nunca mudou muito, né? Então, assim, vou fazer um vídeo explicando como assistir, como assinar, se dá para assistir pela internet, como é que funciona. Está prometido para amanhã, beleza? Os jogos do Fluminense ficaram assim. Você vai reparar uma coisa. Só destacando, normalmente, os jogos de quinta-feira são os jogos do Facebook. Normalmente, não é garantia. E os jogos da terça-feira, 9h30, são os jogos do SBT. Então, vamos lá. A Libertadores começa na semana que vem, né? Terça, quarta e quinta. E são seis semanas seguidas. Fluminense e River Plate no Maracanã, a estreia. Quinta-feira, sete horas. Santa Fé e Fluminense, lá em Bogotá. Quarta-feira, sete horas. Júnior Banquilha ou Bolívar, né? Quem passar contra o Fluminense, fora de casa. Ou na Bolívia ou na Colômbia. Quinta-feira, sete horas de novo. Fluminense e Santa Fé, aqui no Maracanã. Quarta-feira de novo, só que dessa vez, nove horas da noite. Na quinta rodada, o possível primeiro jogo do Fluminense, primeiro e único nessa primeira fase. Transmitido pelo SBT. Porque Fluminense e Júnior de Barranquilha, ou Bolívar, né? No Maracanã, será na terça, nove e meia da noite. E a sexta rodada, River Plate e Fluminense. A rodada derradeira, aquela rodada que tem que ser junto, os jogos do grupo. Jogo no Monumental de Nunes, terça, sete e quinze da noite. Ou seja, com esses seis primeiros jogos, a gente chega a um entendimento parcial até aqui. Se o SBT continuar transmitindo só na terça. De que só teremos um jogo passando em TV aberta aqui no Brasil. Posso dizer que era de se esperar, né? Bem, vamos lá. Notícias sobre duas contratações. Vamos começar primeiro com o Abel Hernandes. Que habla, porque é um jogador que está no Internacional atualmente. E que, uruguaijo que é, ele é uruguaio, está de saída do Internacional. E dois destinos eram fortes para a ida de Abel Hernandes. Fortaleza e Bahia. Só que aí o Bahia negou. O próprio Twitter deles falou, nunca negociamos com o Abel. E aí o Fortaleza estava encaminhado com o jogador lá e tal, conversando. Que é o centroavante que eles queriam. Uma contratação de peso e tal. Só que estava achando os salários do jogador altos para os padrões do Fortaleza. A gente não sabe se o salário alto também é para os padrões do Fluminense. Bem, eles estavam lá só no aguardo com a negociação. Abel Hernandes tem 30 anos e o Fluminense entra na negociação. Obviamente que o Fluminense não entra na negociação agora. A negociação foi divulgada agora. E, como ele está perto do fim do contrato com o Internacional, ele viria sem custos. Mantendo aquele padrãozinho de contratação sem custos. Abel Hernandes tem um histórico de clubes de passar muito tempo nos clubes em que jogou. Tirando o Penharol, que ele só jogou um tempinho. Palermo foram 5, 6 anos. Rull City foram 4. E aí depois a transição para o Internacional. E foi de pequenos períodos também. Pequeno período no CSKA, pequeno período na Wally. E aí veio para o Internacional. Deixando claro, é um jogador de 30 anos. Que vem para ser centroavante. Mas é aquele centroavante que sai mais da área. Quando você vê lances dele. Enfim, assisti pouco dele no Internacional. Mas o que eu assisti era justamente isso. Era aquele atacante que... Tipo o Evan Wilson. Que não é o centroavantão 9, né? É o centroavante que sai um pouco da área. Para poder receber a bola fora. Consegue vir na ponta dar um tapa na bola. Ganhar ali e tal. Não é aquele cara que fica presão. Como é, por exemplo, o Fred, né? Seria outro estilo de centroavante. A negociação foi divulgada pelo Emanuel Luiz e pelo Wilson Forte. Eu estou lendo a matéria do Globosport.com. Está bem resumidinho em todas as informações, né? Só que o Fluminense está negociando com outro centroavante também. Está negociando com outro centroavante. Que é o Raul Bobadija. Raul Bobadija. 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 Raul. Grande Raul. Raul Bobadija de 33 anos. Argentino. Mas que se naturalizou Paraguai. Joga pela seleção do Paraguai. E que atualmente está no Guarani do Paraguai. O jogador tem 33 anos. Esse é mais centroavantão, centroavantão. Óbvio que eu não assisti muito desse. Esse eu conheço até... Não conheço tanto. O nome não me traz muitas memórias e tal. E evidentemente que contratando eu trago alguém aqui para a gente fazer o raio-x do jogador. Alguém que acompanha o jogador. No meu caso aqui, analisando a contratação do Raul Bobadija. É com quem, pela matéria do GE, diz que as conversas estão mais avançadas. E tem uma outra matéria também. Uma entrevista, na verdade, da Rádio Urbana do Paraguai. Onde o empresário que está fazendo essa intermediação aí, Regis Marques, falou sobre o jogador. E olha a declaração. Essa declaração foi dada meio que no início da manhã, final da manhã ali de hoje. Foi oferecido ao Fluminense. Eles gostaram do jogador e estamos negociando. Mas ainda não está fechado. Acredito que a tarde dessa segunda-feira estaremos assinando tudo. Ou seja, não estava fechado de manhã, mas de tarde ia vacinar. Já está nas mãos do Guarani. O Guarani já deu ok. De palavra, já está tudo acertado. Ou seja, já está pronto para recidir com o Guarani e vir assinar com o Fluminense. O jornal O Globo já tinha soltado também de que até o final de semana ele já chega no Rio de Janeiro. E tem que chegar. E tem que chegar. Por quê? Porque as inscrições para registrar no BID, para poder inscrever na Libertadores, vai até domingo. Porque a CBF, vamos lá, vai até domingo para inscrever na Libertadores, mas vai até sexta para registrar no BID. A CBF não registra final de semana jogador no BID. E para inscrever na Libertadores você tem que registrar no BID. Ou seja, o Fluminense tem quatro dias para registrar esses jogadores e fazer toda a documentação e etc. E ainda enviar a documentação para a Comebol. Sobre o Raul Bobadija. A única coisa que me deixou com um olho assim, quando eu olhei os números, números frios, eu não gosto de analisar por números frios, pelo menos jogadores que eu não conheço, é de que me parece que não é um centroavante que tem na sua história recente muitos gols. Por quê? Porque quando a gente olha os números, a gente vem para 2017 e 2018 quando ele volta para o Mönchengladbach na Alemanha. 14 jogos, nenhum gol. Aí ele vai para o Argentino Júnior, passa uma temporada e um pouquinho lá jogando 24 jogos e não fazendo nenhum gol. Ou seja, foi uma sequência de 38 jogos sem fazer gols. É um brasileirão inteiro, né? Aí ele vem para o Guarani em 2020, restabelece ali a carreira, faz 14 gols na temporada, quase ali um gol a cada dois jogos. E no Guarani nesse ano ainda não marcou. Não é um centroavante que tenha, o maior destaque dele foram nas temporadas que ele passou na Suíça. Tanto em 2011 e 2012 com o Young Boys, em que ele foi muito bem, enfim, fez uma quantidade de gols bem grande nas duas temporadas. E no Grasshoppers, lá atrás, em 2008, 2009, e 2007, 2008, 2006, 2007, quando emprestado pelo River Plate no Concórdia Basel, ele fez também sempre mais de 15 gols na temporada. Então assim, me parece que o centroavante é aquele centroavante tão brigador, aquele centroavante com a cara da Libertadores, nome e sobrenome de Libertadores, etc. O Globosport.com diz que vindo um não inviabilizaria a vinda do outro. Não é o plano A e plano B. A negociação com o Raul Bobadinho já está mais avançada. Ou seja, o Fluminense deve fechar com ele primeiro. Até porque a Bel Hernandes já está no Brasil, o que torna um pouco mais fácil em questão de documentação e etc. A gente tem que aguardar agora para poder saber se o Fluminense vai focar nos dois, se vai trazer um só, porque talvez a visão possa ser de que a Bel Hernandes possa jogar como segundo atacante, sendo que Roger não tem jogado com o segundo atacante, tem esse detalhe ainda. Então assim, precisamos ver, avaliar. Como falei, vamos esperar a contratação, no meu caso aqui vou esperar a contratação para poder fazer uma análise mais aprofundada dos jogadores. Não vou dar uma opinião rasa aqui, porque esse não é o meu perfil. Bem, atualizando, saibam que nessa semana, nessa semana, isso não é informação, isso é um palpite, mas pode ser certeza, pode anotar, a semana inteira a gente vai falar de negociação. A semana inteira, primeiro vai começar a falar de contratação, depois de documentação e de registrado. Porque o Fluminense deixou para a última hora, ficou para a última hora do Fluminense, as negociações vão intensificar e ele tem que registrar os jogadores até sexta-feira. Ah, e não, só para deixar claro, o último jogador, a informação é do canal Tic Esporte da Argentina e do canal Sentimento Tricolor. Aqui do lado tem dois vídeos, você aperta neles e assiste o resto do Tricolor. Tendo mais informações, eu volto. Até a próxima.